Olá, rapidinho, a parte chatinha antes, já deixa eu passar para o vídeo. Como disclaimer, para a galera prestar atenção, as opiniões que são exibidas aqui em todos os vídeos do canal refletem pura e simplesmente a minha opinião pessoal, tá? E a forma como eu invisto não são, de qualquer forma, modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro, tá? E agora o vídeo. Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão do Estrategista, hoje para fazer a análise de uma operação que eu acabei atrasando, sinto muito, tá? De fato, fugiu aqui do meu radar e acabei só vendo hoje. Então, a gente está aí um pouquinho apertado, mas já deixo claro desde o começo, já que não é uma operação que eu tenho interesse, então acabou que casou ali da fome com a vontade de comer, acabou que ficou uma operação atrasada, mas já algo que de fato não vejo sentido aqui no investimento, tá? É a operação da Comerq Energia, tá? A empresa tem como faixa indicativa o IPO, né? Aí na tela, 16,87 a 18,56, então bem específico ali nos centavos, tá? Deve puxar, sendo bem-sucedida, uma captação de 1,4 bi, então não é nada dispensável, tá? E primário, 100% primário, tá? O encerramento dos pedidos de reserva no dia 7 do 10, então mais dois dias aí para tomar essa decisão, tá? A empresa teve início das atividades em 2001, tá? Isso com gestão e comercialização de energia, ela é a quarta maior comercializadora do Brasil nesse momento, tá? A gente vai ver isso aí mais tarde num gráfico. Tem alguma geração ali e agora está com planos ambiciosos justamente de entrar em geração de uma forma mais intensiva, tá? O histórico da empresa aparece aí na tela, justamente para dar uma noção de como é que foi a evolução ali de aumento da operação, tá? A gente viu um caso bem parecido na bateria de IPOs que a gente teve no começo do ano ali, se não me engano, próximo do começo do ano, tá? A Focus era a operação aqui em questão, tá? Power 3, P-O-W-E 3, tá? Mas a Focus tem um operacional financeiro consideravelmente mais positivo do que ela, tá? E aqui a intenção é justamente fazer aquele mesmo movimento de o quê? De passar de comercializadora de energia, aqui no caso comercializadora e gestora de energia, pra entrar em geração, tá? E como no outro caso, eu não vejo como caminho propriamente mais fácil, eu acho que é muito mais interessante fazer o caminho contrário, tá? Que foi justamente o que foi feito pelas operações que a gente tem em portfólio e as operações de portfólio, como dito, já fazem essa parte de geração e comercialização, tá? Sim, todas elas, todas do portfólio. Isso inclui ENG, Ômega Geração, Neo Energia, todas as três fazem esse, ampliaram, né? Especialmente a Ômega Geração, que foi mais recente, a ENG um pouco mais recente, mas ainda não tão recente quanto a Ômega Geração, fazem agora também comercialização, tá? E reforçando, só pra falar mais uma vez, eu não vejo provavelmente como um caminho trivial de se fazer, tá? É como se você passasse do balcão pra virar fabricante. É o caminho que parece contrário. É muito mais tranquilo você ser fabricante e passar a ter varejo do que eu propriamente esse caminho contrário, tá? Logo, eu já deixo claro, tá? Que eu não tenho nenhum interesse nessa operação. No vídeo da Focus, eu fiz o comparativo com Ômega Geração e ENG, tá? Mas pura e simplesmente pra mostrar o quão discrepante era a operação, eu não vejo sentido em fazer novamente esse comparativo, porque justamente mostra o quão gritante é a diferença desse tipo de operação e o caminho que vai ter que se percorrer, tá? Pra fazer isso daí no caminho contrário, no sentido contrário, tá? De qualquer forma, a gente dá uma olhada na operação, o do Diligence mostra resultados voláteis aí, tá? Apesar do crescimento da receita operacional líquida paulatino, tá? A gente vê um EBITDA e a lucratividade oscilando consideravelmente, em parte, imagino eu, afetado pelo momento mais tenso que a gente tem vivido, mas de qualquer forma, não deixa de ser algo que não deixa tão tranquilo com relação ao operacional financeiro, né? O caixa líquido tira um pouco da pressão, tá? Dado que ela não tá ali propriamente alavancada, tá? Mas em níveis consideravelmente baixos, e isso levando em consideração os investimentos faraônicos que a empresa pretende fazer daqui pra frente. A gente vai ver isso aí quando a gente analisar o CAPEX pretendido dela, tá? O capital expenditure, os investimentos. No que tange a operação de comercialização, a empresa é bem posicionada, como eu falei antes. Quarta é por participação de mercado, por market share, como mostra aí na tela o gráfico, tá? Além disso, os clientes dela tendem a adotar mais de um serviço prestado, o cross-selling ali acaba gerando um efeito positivo, que justamente é interessante pra operação, né? De cada cliente ter mais de um serviço encorpado ali no contrato, tá? E os contratos com prazo mais longo favorecem a previsibilidade do faturamento e ela tem, a gente vê isso aí crescendo anualmente, tá? Os contratos com prazo maior do que quatro anos, o que acaba sendo bem positivo pra operação. No que tange ali é uma visibilidade pra onde estamos indo, tá? A operação tem liderança também, tem liderança, desculpa, na parte de gestão de energia, no que tange participação de mercado, mas essa não é definitivamente a questão, tá? Esses daí são pontos positivos, a operacionalmente, ela claramente se destaca nos setores que ela atua, e isso é bem interessante, tá? Mas a questão são justamente as mudanças que ela pretende fazer, e esse é o ponto que me deixa com o pé atrás e não interessado aqui no investimento. As mudanças de incorporação feitas ali em 31 de agosto, jogam pra dentro da operação geração própria e geração distribuída, se não me engano eles chamam de centralizada, mas basicamente eles gerando e geração distribuída, tá? Que a gente vê pela capacidade em operação que ainda é bem incipiente, né? A gente vê ali o que tem pra implementar e o que tem já funcionando é completamente descasado, a gente tem uma operação muito pequena ainda do que tá funcionando, né? Versus o que tem pra ser implantado e desenvolvido. A visão gráfica da geração própria dá uma melhor ideia do quão pequenininho é o que eles já têm implementado, tá? E justamente na sequência a distribuída, que não tem planos tão faraônicos, mas ainda assim tá ali pela metade do que eles pretendem implementar, né? O proforma da operação com incorporação mostra uma operação melhorada, obviamente, né? A gente tem ali o EBIT, daí resultado líquido com evolução considerável, isso é natural, uma vez que eu tô implementando dentro dessa operação geração que tende a ter margens consideravelmente maiores, tanto de lucro quanto de geração de caixa medido ali pela proxy do EBIT, né? A gente vê isso aí em ENG, vê isso em ômega e por aí vai, né? São margens consideravelmente fortes, tá? Olhando o CAPEX planejado, e aí sim a gente tem justamente uma noção do que eu tô falando, a gente vê aí o tamanho do desafio, tá? Mesmo com captação de 1.4 bi nesse IPO, sendo ali aproximadamente 1 bi, 1 bi 100 a ser usado, se não me engano 1 bi 100 a ser usado pra expansão dessa capacidade de geração própria, ainda assim a gente tem uma captação muito forte programada, o que adiciona risco, tá? Riscos aí e dependência de capacidade de funding, capacidade de se financiar daqui pra frente, tá? Fora o fato de ser uma operação nova pra empresa, o que não garante necessariamente que eles consigam rodar isso em grande escala, tá? De forma a ter excelência nessa operação, tá? O CAPEX de geração distribuída pro pause, consideravelmente menos intenso, mas ainda assim uma soma àquele desafio, é peanuts aqui, né? Muito pouco perto daquele outro desafio, mas ainda assim é algo pra se levar em consideração, tá? Quando se trata da operação do IPO, ela dilui o capital, deixando 39% a mercado, tá? A destinação é, obviamente, pra projetos de geração centralizada, que é justamente ali a questão que a gente tá falando dos grandes investimentos, vai precisar de consideravelmente mais do que isso, e aí eu já fico preparado aí pra ou mais diluição, ou uma captação de juros com... Uma captação de dívida com juros consideravelmente mais altos agora nesse momento, que eu acho que é um delta preocupante, dado que a gente não tem ainda noção da capacidade e expertise da empresa nessa operação, tá? A diluição não é forte, tá? Mas essa diluição não ser forte é casado com o fato disso aqui ser meio que um tiro no escuro, então não vejo como descasado da realidade, mas não vejo como algo positivo, dado que eu tô arriscando aqui numa operação que não tem necessariamente a noção, o know-how de como tocar isso daqui pra frente de forma exímia e, de fato, garantia de êxito, tá? Diferente de outras operações que têm experiência nisso. Finalizando, a operação fazendo o caminho contrário, na minha visão, tá? Eu acho que o processo deveria ser, primeiro eu começo com geração e depois, se eu quiser, eu entro numa operação de comercialização, eu vejo como consideravelmente mais desafiadora esse caminho oposto, tá? E não faltam operações com essa estrutura de comercialização e geração já compostas, tá? E que constam ali no portfólio, que eu vejo como operações muito mais seguras, muito mais interessantes, muito mais positivas no médio e longo prazo, não tenho qualquer interesse no ativo, tá? Dúvida? Eu tô sempre no Instagram, arroba investir com sim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas tô sempre ali tirando dúvida e vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera com mero detalhe. Hoje, às 8 da noite, teremos a live no Santo Trader, então espero todo mundo lá. Um grande abraço, galera. Valeu!